Olhos fechados pra te encontrar Não estou ao seu lado, mas posso sonhar E aonde quer que eu vá, levo você no olhar Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Não sei bem certo, se é só ilusão Se é você já perto, se é intuição E aonde quer que eu vá, levo você no olhar Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Longe daqui, longe de tudo Meus sonhos vão te buscar Música